Música Vamos precisar de um pedaço de cartolina preta cortada em retângulo E em seguida pegue cartolina amarela e faça algumas janelinhas Cole as janelinhas na cartolina preta Com os edifícios prontos vamos colar os personagens no topo dos prédios No verso dos edifícios cole um palito de churrasco Música Pegue um copo do tema da festa, faça uma massa de gesso e coloque dentro do copo Música 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 Depois de colocar os palitos de churrasco dentro do gesso e esperar secar um pouco Corte tirinhas de papel crepom branco e coloque dentro do copo Música Música Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música